Eu era apaixonado pela rosa A essa velha violeta e outras cores Chegaram a tomar conta de mim Confesso que elas são os meus amores Mas tá faltando todo o meu mar Vem me quer, mal me quer, essa flor é a mulher Vem me quer, mal me quer, essa flor é a mulher Eu era apaixonado pela rosa Depois apareceu a Margarita Você ganhou de novo e eu mais pra nós Você já sempre foi a minha vida Saber que a minha orelha e outras cores Chegaram a tomar conta de mim Confesso que elas são os meus amores Mas tá faltando todo o meu mar Vem me quer, mal me quer, mal me quer Vem 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 me quer, mal me quer Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.